Entra aí, isso, isso, isso é Pearl Harbor. Sensação. Ninguém sabia e ninguém apostava que avião de porta-aviões desse conta de afundar navio, né? Desse conta de afundar navio desse calibre aqui, ó. Então qual que é o meu primeiro ato? Você elimina a esquadra aqui e faz sua festinha ali, ó. Foi exatamente o que eles fizeram. Agora vem outro problema. Como atacar essa esquadra? Os japoneses viram aqui e falaram, porra, então é possível. E vamos afundar a esquadra deles inteira. Aí penetrou o primeiro converse, o segundo converse, chegou no terceiro, o terceiro era um paiol. Esse é um grande ponto nebuloso na história, né? Foi o tipo de gota d'água que a Casa Branca queria para entrar na guerra. Que eles sabiam e que deixaram acontecer. Mas, como a gente já estava falando, Glauber, o Pearl Harbor foi o choque, foi o evento que unificou aquela guerra sino-japonesa, aquela guerra do Japão com a China, dentro do contexto da Segunda Guerra. Se já existia, e já existia antes, interesse norte-americano na China e na negação do Japão se tornar a principal potência asiática, principal potência militar e econômica da Ásia, Isso foi completamente modificado com o ataque a Pearl Harbor. Bom, o que que leva a isso? Os Estados Unidos, eles tinham imposto, em 1940, eles impuseram uma espécie de ultimato ao Japão. Ou você sai da China, desiste das suas conquistas chinesas, ou nós vamos te sancionar de uma forma que vai doer bastante em você. O que aconteceu foi o seguinte, o Japão é um país que tem um calcanhar de Aquiles bem ressaltado, que é a pobreza do seu território, pobreza do seu chão, seu subsolo. O Japão não tem nada no subsolo, quase, de riqueza. É um solo muito pobre. Inclusive, o solo é tão pobre que, agriculturalmente falando, ele não é propício para muita coisa, não. Daí também vem a dependência japonesa do arroz em sua dieta. Porque o arroz, ele brota em solo fraco, fácil. Mas nada muito que exija um solo mais rico vai brotar lá. O Japão não tem muita montanha também, enfim, não tem muito campo para se plantar. Então, é um país que depende de importação de insumos para alimentar a sua própria indústria. E a indústria japonesa, ela se agiganta muito nas primeiras décadas do século XX, dado que o Japão se industrializou no finalzinho ali da era Meiji. O imperador Meiji, se não me engano, ele morre em 1912. Que é o imperador, durante o reinado dele, é restaurado aquele poder imperial mesmo, né? Que antes do Meiji, o poder em si estava difundido entre os líderes regionais, os shoguns, os daimiyos. E o Meiji é o cara que restaura o poder para ele mesmo, né? Eu não gosto de citar o último samurai como fonte histórica, não. Mas é mais ou menos aquele período que é retratado ali, né? Não tinha o Katsumoto, o líder samurai lá, que era o senhor todo poderoso e tal. E aí, ele é meio que o último resistente dessa nova ordem. E tinha lá o general que estava lutando pelo novo exército nacional para unificar todo o poder com o imperador. E para unificar o poder, você tem que acabar com o samurai, né? O imperador, ele retoma o poder. E ele industrializa o Japão para o Japão não ficar dependente de nações europeias. Então, essa indústria cresce muito rápido. E o Japão quer se tornar uma potência igual às potências europeias. E isso significa uma coisa. Significa copiar o estilo dos europeus de poder. E o estilo da época, para se tornar potência, incluía ser uma potência colonialista. Então, o Japão coloniza a Coreia, depois ataca a China, né? Tudo isso para obter matéria-prima, para obter solo, para obter riquezas para a sua própria indústria. E mercado consumidor para a sua indústria também. E ela invade a China continental mesmo em 1937. provoca uma guerra gigantesca, de um escopo gigantesco, que acaba enterrando boa parte do exército imperial em campanhas longínquas e infinitas, né? Um território gigante como a China, né? É tão estudado a forma como os alemães invadiram a União Soviética e se afundaram na profundidade do território soviético. Mas a China foi a mesma coisa, né? O exército imperial tomou boa parte do litoral, quase a totalidade do litoral, selou a China do lado externo pelo litoral. Porém, o interior dele ficou largamente em mãos chinesas e o exército chinês foi recuando para o interior, inclusive mudando a capital para o interior, em Chungking. Saiu de Pequim e foi para Chungking. Então, essa guerra acabou se tornando um grande sumidouro de recursos e forças para o exército imperial japonês. Em 1940, os alemães, não, desculpa, os americanos dão um ultimato para os japoneses, dizem o seguinte para eles. Olha, ou vocês saem daí ou eu vou te sancionar de uma maneira que vai doer muito. Que maneira é essa? Eu vou parar de vender petróleo para você e vou parar de vender scrap metal, né? Ferro velho, ferro velho para você. Por quê? O Japão era um grande, grande, grande importador de ferro velho dos Estados Unidos, porque eles não tinham uma fonte de minério de ferro muito boa. Então, eles pegavam esse material e reciclavam esse material para obter seu aço, seus lingotes de aço, para uso em sua indústria. Então, o Japão parou de receber isso e parou de receber o petróleo e também teve seus ativos nos Estados Unidos congelados. O que é que é os ativos? São as finanças, o dinheiro japonês nos Estados Unidos foi congelado. Com isso, os japoneses viram, perceberam que, nessa situação, nós não podemos abrir mão da nossa guerra na China. Isso seria uma desgraça, uma vergonha que o imperador nunca pode passar. E, por conta disso, nós temos que reagir e assegurar nossa fonte de matéria-prima. Então, você tem o seguinte, a situação é o seguinte, o Japão, nessa época, ele passa a considerar duas alternativas, né? A primeira é atacar a Rússia e capturar a Sibéria e se apoderar dos campos de petróleo e gás e os recursos minerais da Sibéria. Tá dando pra ver ruim, né? Tá bem claro. É, tenta fazer uma troca aí depois. Tá claro. Mas pode ir falando, é pra quem tá no YouTube. Ah, pra quem tá, sim, sim, sim. Ou então coloca naquela tela, mano, Walter. Coloca no satélite, Walter, vê se melhora. Melhora? Com certeza. Com certeza. Excelente. Muito bom. Aí, cara, o que vai acontecer é o seguinte, ou ataca a União Soviética lá em cima, ou faz o... Eles tinham plano de expansão norte e plano de expansão sul. O plano de expansão norte, basicamente, pressupõe um ataque contra a União Soviética. A questão é, eles entraram em choque com a União Soviética em 1939, ali na fronteira com a Mongólia. Isso deu um problema sério pra eles, chamada Batalha de Kalkingola, ou Batalha de Nomonhan, na qual eles viram que a doutrina blindada deles estava completamente inadequada pra lidar com os blindados soviéticos, que eram muito mais blindados, muito mais densos e mais móveis do que eles esperavam. Então, quem venceu essa batalha foi justamente o Zhukov, né? Georg Zhukov, que foi o grande vencedor contra Berlim em 1945. Mas, então, eles ficaram um pouco receosos de uma guerra contra a União Soviética. Inclusive, isso vai contar mais tarde, durante a invasão alemã da União Soviética. E eles perceberam que aqui, no sul do Pacífico, aqui, no sudeste da Ásia, estava tudo o que eles queriam. Tá vendo aqui a Indonésia? A Indonésia era uma colônia holandesa na época. Chamava-se Índias Orientais Holandesas. Era a Indonésia. Então, na Indonésia tinha petróleo. Aqui, em Sumatra, tem grandes campos de petróleo aqui. Inclusive, com refinarias, né? Muito importante. A Malásia era uma grande produtora de borracha. Você tinha outras riquezas minerais aqui, ó, nas próprias Índias Orientais, aqui na Nova Guiné. E aqui, no meio, está o grande problema. Filipinas. Esse é o problema. E se isso aqui não tivesse aqui, tudo saia perfeito. Mas tem Filipinas. E Filipinas, na época, era uma colônia norte-americana. Não se chama colônia oficialmente na historiografia, mas era... Trocando em miúdos, era a colônia, né? Norte-americana, desde que os americanos ganharam ela dos espanhóis na Guerra Hispano-Americana, em 1898. Tá. Qual que é o problema dessas Filipinas estarem ali? Dada a guerra na Europa, estava muito fácil para os japoneses chegarem na Indonésia, porque a Holanda já tinha caído, né? Na Europa. Estava muito fácil para eles tomarem aqui, ó. Está vendo? Vietnã. Mas ali em cima tem Laos e Camboja. Laos e Camboja e Vietnã. Essa região, Laos e Camboja e Vietnã, esses três paizinhos que estão aqui juntos ao lado da Tailândia, chamava de Indochina na época. Era uma colônia francesa. Cadê a França? A França já está nocauteada. Então isso aqui foi mole para os caras ocuparem. Eles ocuparam. Eles nem tinham que lutar por isso. A Indonésia, muito pouca resistência. A Malásia era britânica e os principais esforços britânicos estavam lá na Europa contra a Alemanha. Então o preço disso aqui estava muito barato para os japoneses. Entendeu? Então eles não resistiram, cara. Era muito barato. Então o problema era as Filipinas. Por quê? Uma vez que você pega o petróleo da Indonésia aqui, como é que você leva ele para o Japão? Navião. O que é que tem no meio do caminho? Tem as Filipinas. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então em qualquer lugar que eles passassem aqui, se eles tiverem que passar aqui, entre Taiwan, que está aqui, essa ilha aqui, entre Taiwan e as Filipinas, é um estreito. Então os americanos têm bases de aviões de longo alcance aqui no norte e eles colocam em xeque essa navegação japonesa, essa navegação mercante japonesa, rapidinho. Sim. O que é que os japoneses decidem então? Nós temos que pegar as Filipinas também. Não é isso? Porque não pode ter avião americano me torrando a paciência aqui. Não pode. Tá. Nós temos que tomar as Filipinas também. Como que nós vamos tomar essas Filipinas se os caras têm uma... Puxa para cá um pouco. Puxa para cá um pouquinho. Isso. Olha aqui o HI aqui, ó. Sim. Como que nós vamos tomar as Filipinas se os caras têm toda uma esquadra gigantesca, ancorada, bem aqui no Havaí? E assim que eu atacar ali, eles mandam essa esquadra atrás de mim aqui, ó. Então qual que é o meu primeiro ato? Elimina a esquadra aqui. Você elimina a esquadra aqui e faz sua festinha ali, ó. Foi exatamente o que eles fizeram. Agora vem outro problema. Como atacar essa esquadra? Tá? Por muito tempo, eles analisaram o problema e eles sabiam que existia um complicador, né? O Pearl Harbor... Aí você pode dar um zoom ali pra gente, no Havaí ali, ó. Na Ilha Maior, viu, Walter? Pode dar um zoom aí. É... É, acho que... Quer ver? É o Arro. É perto de Onolulu, creio. Quer ver? Vai, vai... Ali, é lá mesmo. Ali. Sim. Não, não é ainda maior, não. É ali, ó. Perto de Onolulu. Nesse... Nessa reentrança aqui debaixo do H. Vai lá. Pode ir. Pode ir. Do lado do H. Pode. Vai, vai. Vai. Olha a reentrança aí, ó. Vai. Sim. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Isso. Isso. Isso é Pearl Harbor. Sensação. Então, então é o seguinte. É... Aqui, o problema era... O negócio é muito isolado, tá vendo? É. Tipo, olha onde é que tá o Battleship Missouri Memorial. Vai nessa ilha. Se chama Ilha Ford. Vai nessa ilha no meio aí, onde tem o... Isso, isso aí. Pode abrir. Até hoje é uma base naval. Até hoje você vai ver como é que esses navios estavam. Olha o Missouri aqui. O Arizona tá ali, ó. O Arizona tá afundado. Até hoje ele tá lá. No mesmo lugar que ele foi afundado. Então, aqui tava... Era chamado de Battleship Row. A estrada dos coraçados. Ou a fileira dos coraçados, né? Ficavam todos ancorados aqui, ó. Então, essa Ilha Ford, cara, era meio que uma fortaleza. Porque isso tava no meio de um porto fechado. De água rasa. E os torpedos que eles usavam na época, eles normalmente precisavam de uma... De um certo mergulho, né? Uma certa... Dava um mergulho na profundidade. Depois, ela acertava o nível e seguia até o alvo. Torpedos lançados por aeronaves. Tinha que dar esse mergulho. Depois, eles acertavam o nível e perseguiam a aeronave. A... 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 Desse conta de afundar um navio desse calibre aqui, ó. Battleship. Tá falando de coraçado. Negócio que tem uma parede de três metros, assim, de aço do lado. Quer dizer, é muita blindagem. Tá? Então... É... O que aconteceu um ano antes disso aqui? Um ano antes, tá? Em 40. Novembro de 40. Os ingleses montaram um ataque muito menor contra a esquadra italiana ancorada num porto chamado Taranto, na Itália. Que fica na... No calcanhar da bota da Itália. Então, nesse... Nesse... Porto de Taranto, é... Esses aviõezinhos ingleses, basicamente avião da Primeira Guerra Mundial, quase, que eu digo, não é a mesma coisa, mas o Ferris Swordfish era um avião biplano de tela, né? Arame tela, quase. Levando uma bombinha, um torpedo, levando um torpedo. Foram poucos aviões, inclusive. Conseguiram invadir as defesas do porto à noite. E lançaram esses torpedos nesses aviões, nesses navios que estavam enfileirados ali. Atacaram alguns aqui, bombas nos que estavam atrás, né? Nos que estavam ancorados pra cá, perto da terra. E inutilizaram a marinha de guerra italiana por meses. Alguns navios ficaram de fora da guerra por completo. Outros levaram meses de restauro pra voltar a ação. O Vitório Vêneto, por exemplo, levou meses pra voltar a ação. Mas o que que acontece? Os japoneses viram aqui e falaram, porra, então é possível. Vamos embora, vamos então agigantar esse planejamento aqui. E vamos afundar a esquadra deles inteira. Eles usaram, os ingleses usaram o que? 20 aviões? 10 pra 20 aviões? Vamos usar 400 aviões? O que que vocês acham? Uns 300, 400? Vamos, vamos fazer isso, vamos. 4 porta-aviões, 4 porta-aviões, vamos, vamos. Então, o que que eles fizeram? Manhã do dia 7, aí, Walter, dá um zoom out. Dá um zoom out. Isso aqui, como eu falei, ó, tinha um... Tava cheio de navio coraçado aqui. Out, pra fora, pra fora. Pra fora, pra fora. Pode dar mais um pouquinho. Vamos ver a ilha inteira. Vamos ver a ilha inteira. Tá. Oahu é o nome dessa ilha. 300 quilômetros aqui pra cima, ó. É... A frota ancorou. Eram 6 porta-aviões. Akagi, Kaga, Hiryu, Soriú, Zuikaku, Shokaku. Desses 6, 2, as aeronaves do Zuikaku, Shokaku, ficaram fazendo cobertura aérea da frota. Dando proteção. KAS, combater patrol. Patrulha de combate. Não atacaram a ilha. Os outros 4 aviões, os outros 4 porta-aviões tiveram seus contingentes todos enviados pra ilha. Três tipos de aeronaves. Aixi D3A, bombardeio, bombardeiro de mergulho. É... Nakajima B5N, torpedeiro. E... Bombardeio de nível e mergulho. E o... Mitsubishi A6M0, proteção, caça e ataque. Metralhadora. Então o que acontece? Essa formação inteira, dia 7 de dezembro, manhando de domingo, 7 de dezembro, veio voando de 300 quilômetros lá ao norte e se aproximou ali, ó, da ponta norte da ilha. Esses aviões, então, eles se partiram em duas levas. Uma veio pelo norte, contornando essa cadeia de montanha que você tá vendo aqui. A outra deu a volta por leste, margeando a ilha inteira aqui. Eles, inclusive, foram detectados pelo radar da ponta norte ali, ó. E foram interpretados como uma esquadra, esquadrilha, de bombardeiros B-17 que tava vindo transferido do continente. Então os caras receberam lá o repórter. Ih, que tanto de avião é esse aqui? Não, os bombardeiros tão chegando. Não é nada não, não é nada não. Esse é um grande ponto nebuloso na história, né? Tem muita gente que diz que isso aqui foi proposital. Foi o tipo de gota d'água que a Casa Branca queria pra entrar na guerra. Que eles sabiam e que deixaram acontecer. Isso não é tão certo assim, não é tão comprovado assim, não. Existem fortes indicações? Existem. Mas não é tido como fato consolidado. E tudo isso gira em torno de como que eles não evitaram, né? É. Podia ter evitado. Podia ter evitado, né? Podia ter evitado. Tipo, hoje eles admitem que eles sabiam que o ataque iria acontecer. Não tinham informação de onde. No entanto, o almirante Husband Kimmel, que era o comandante da esquadra do Pacífico, não foi informado disso. Ele não foi informado que, ó, ataque japonês iminente. Não sabemos onde. Ataque japonês iminente. Não foi avisado. Sim. Ele foi avisado. Acho que o negócio chegou pra ele. Durante o ataque, ou no fim da primeira leva, ou no fim da segunda leva, enfim, tinha acabado de acontecer. O ataque recebeu. Então, no mínimo, assim, a informação foi atrasada pro cara, né? Alguma dificuldade aí. Mas, enfim, o que aconteceu foi? Esses aviões passaram, né? Eles bifurcaram. Um pouco pra cá. Acho que um terço pra cá. Dois terços pra cá. E eles... Aí você pode entrar um pouquinho aí, Walter. Deixa a baía de Pearl Harbor inteira na tela pra gente. Aí, bacana. Centraliza aí. Beleza. Não, não. Um pouquinho mais pra fora. Um pouquinho mais pra fora. Um pouquinho mais pra fora. Mais pra fora. Só um pouquinho mais. Isso. Tá bom. Então, você tem esses aviões fazendo... A maioria deles, né? Fazendo a volta. Porque alguns deles tinham que atacar essa... Desculpa. Tinham que atacar essa base aérea de Hickam. Aqui que você tá vendo? Sim, lá embaixo. Essa base aérea de Hickam era a que mais tinha contingente aéreo, né? Caças e bombardeiros do exército estavam aqui. Sobe um pouco, Walter, por gentileza. E... Isso. Pra poder vir lá embaixo. Aqui, ó. Né? Base aérea de Hickam. Isso aqui foi atacado. Esse pessoal que... Esse terço que veio desviado por aqui atacou a base aérea de Hickam em grande maioria, né? E o restante, justamente, veio por aqui pra conseguir traçar a rota de atalho. Tá? Que é através dessa passagem de água aqui, ó. Então, você percebe o seguinte. Que tinha... Ó, essa passagem de água, eles vieram muito baixo. Num voo muito baixo. Os bombardeiros de nível, que eram os caras que não precisavam de fazer mergulho, não iam lançar torpedo. Inclusive, o comandante da operação, né? É o cara que fez o famoso anúncio de rádio Torá, 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 né? Que é Tigre, Tigre, Tigre. Que é o seguinte. É a situação perfeita. Nós vamos começar o ataque agora. Pegamos eles de surpresa. Era a palavra código. Era Torá, Torá, Torá. Tigre, Tigre, Tigre. Né? Que era o Mitsufu que dá. Ele tava num desses bombardeiros de nível que passou aqui pelo meio, ó. Onde você tá vendo o West Lock State. Passaram pelo meio aqui. E os torpedeiros deram a volta aqui por baixo. Por quê? Os bombardeiros de nível... Agora, pode ampliar lá a ilha de novo pra mim, Walter? Os bombardeiros de nível... A ilha Ford. Aqui, ó. Isso. 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 Aí, perfeito. Tá perfeito. Os bombardeiros de nível, eles tinham por alvo os couraçados que estavam ancorados na parte de dentro. Entendeu? Que tinham dois. Eram dois ancorados lado a lado. Sim. Dois, 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 dois. Então, os que estavam ancorados na parte de dentro não podiam ser torpedeados. Não tinha como. Então, eles eram pra ser atacados com as bombas de nível. Os caras ajustam ali no aparelho de mira e lançam a bomba. A bomba cai e, eventualmente, digamos assim, com sorte, ela vai acertar o alvo. Então, os outros, olha só o espacinho, o espacinho de água que os torpedeiros tiveram pra ajustar o voo, abaixar e fazer a mira no navio. Então, tava aqui o Arizona, o West Virginia, o Califórnia. Todos esses foram torpedeados, né? Então, o Arizona, por exemplo, ele, se eu não me engano, tinha sido torpedeado. Creio que sim, posso ter errado. Mas tinha sido torpedeado e ele tava inclinando lentamente. Mas o Arizona recebeu um acerto direto de uma bomba desses bombardeiros de nível, né? Então, ele recebeu esse acerto por cima. E, embora a couraça deles fosse bem densa, muitos deles foram vazados pelos torpedos, sim, mas a parte de cima deles, dos couraçados, não tinha uma blindagem tão espessa quanto a lateral, né? Esses navios foram concebidos pra lutar navio contra navio. Não tinha sido concebido plenamente pra resistir a ataque aéreo, né? Então, o Arizona recebeu esse acerto, cara, no convés. Então, essa bomba caiu, penetrou o primeiro convés, o segundo convés, chegou no terceiro, o terceiro era um paiol. O navio partiu ao meio, foi no ar. Aproxima aqui do Arizona Memorial. Aí, o navio aí, tá aí até hoje. Então, o Arizona, ele se partiu no meio. Você vê que ali, uma torre saltou, as torres saltaram. Você vê, não sou buraco, as torres saltaram. A maior parte, né, das vítimas no ataque à ilha Ford, aconteceu aqui, no Arizona. Então, o Arizona fez isso aqui, saiu da água, partiu em dois e voltou, né? Os outros também, o Califórnia, o West Virginia. Atingiu o terceiro nível, então? Atingiu. Essa bomba foi o primeiro, o segundo, o terceiro, lá embaixo, que era um paiol de munição. Então, ela penetrou tudo até o paiol de munição e explodiu lá embaixo. Então, foi essa explosão, que eles chamam de explosão... Como é que chama? Explosão... Não é uma irmandade, não é? Explosão solidária. Explosão solidária, né? Explosão solidária do paiol de munição que causou o desastre. Então, explodiu tudo. Aí, eles, depois disso aqui, acho que foi só, se não me engano, teve um navio que tentou manobrar pra fora, teve um desses coraçados que tentou manobrar, mas ele foi atingido por uma bomba enquanto tentava manobrar, e o cara, o comandante, propositalmente... Colocou ele na areia, né? Tipo, levou o... Como é que é o termo, gente? Termo quando você leva o navio... Não é... Esqueci quando o navio vai pra terra. Qual que é o termo? Qual que é o termo, gente? Meu Deus, meu português tá falhando aqui, cara. Eu tô com medo de falar merda, né? Os caras tão nervosos aí no chat, já falando que tem... Encalhou. Encalhou! Meu Deus, obrigado aí, quem quer que seja. Ó, encalhou... Ainda bem que eu ia falar errado. Encalhou o navio propositalmente, né? Aí, aí... É... A segunda leva, a segunda leva de ataque, a primeira leva teve essa sucessão aí, a segunda leva de ataque, ela já foi... Aí, dá o zoom out aí pra gente de novo. A segunda leva de ataque, ela já foi destinada às bases aéreas, né? Tipo, essa Ford Island aqui, as outras bases menores, né? As outras pistas de pouso menores, ao redor de toda a ilha de Oarro. Então, esses foram os alvos da segunda leva de ataque. Também que eles atacaram navios menores que estavam nessas docas aqui, ó. Essas docas aqui também tinham alguns navios menores. Tem uma foto de um coraçado que estava aqui e outros dois menorzinhos. Virou uma grande pilha de... De ferro velho. Mas... Houve essas duas... Essas duas levas de ataque. Eles perderam entre... Acidentes, antiaérea e... Dois pilotos de caça norte-americanos que conseguiram decolar e derrubaram algumas aeronaves, né? É a história que inspirou o Ben Affleck e o Josh Harnett naquele filme do Pearl Harbor, né? Um pouquinho diferente a história dos dois. Não tem nada a ver com briga por mulher, né? Mas eles estavam bêbados realmente. Tinha um baile na noite anterior. Eles estavam bêbados realmente. Eles acordaram de... Fraque ainda, né? Que eles estavam vestidos pro baile. E foram direto pros aviões, né? E... Esses dois caras, eles conseguiram abater algumas aeronaves. Eu sei que, no fim das contas, foi tipo 30 aviões que os japoneses perderam. De 400, vamos dizer assim. Pra causar um desastre desse aqui, ó. Então foi uma grande vitória, né? Existia uma terceira onda de ataque que foi proposta. Mas o almirante Tuit Nagumo, que era o comandante da Força-Tarefa, ele não quis realizar a terceira leva de ataque, terceira onda de ataque, por medo dos americanos já terem localizado a esquadra, a posição da esquadra, e atacarem a esquadra. Então ele decidiu levantar ferro, né? E voltar pro Japão. Enquanto estava em vantagem. Essa terceira onda de ataque teria como alvo os depósitos de combustível. Que, caso fossem destruídos, algumas estimativas dizem que pioraria bem mais a situação norte-americana, né? Que todo combustível teria que ser reposto dos Estados Unidos. Inclusive novos depósitos teriam que ser construídos, enfim. Mas não foi realizada essa terceira leva. E o grande ponto que contou a favor dos norte-americanos foi que os navios capitais da esquadra, que foram danificados barra afundados, totalidade, basicamente, um deles não levou bomba, só um, dos oito, eu acho. Só um que não levou. E mesmo assim ficou paralisado, né? Porque o porto inteirinho, a saída do porto aqui quase foi bloqueada. Então, não estava incluído entre eles os três porta-aviões. Lexington, Saratoga e Enterprise, se não me falha a memória. Os três porta-aviões estavam em missão no Pacífico, levando aeronaves para uma ilha dessas aí. Se não me engano, alguma ilha nas ilhas Marshall. Se não me engano, levando aviões, né? Para essas ilhas. Então, eles não estavam em Pearl Harbor. Que é outro indicativo que muita gente diz que os caras já sabiam que era lá, porque eles tiraram estrategicamente os porta-aviões e deixaram os caras afundar acouraçado. Que alguns já eram bem velhos, já eram quase obsoletos, né? Escolher o que ia perder, né? Ou escolher o que ia perder, justamente. E aí deixou os três porta-aviões de fora. São elementos, isso não é fato consumado, não. E ninguém vai revelar isso. Não. Então, eles conseguiram o que queriam. Os japoneses conseguiram o que queriam. Porque, imediatamente, eu digo imediatamente assim, foi simultâneo. Sincronizado. Foi sincronizado. Volta lá na Ásia para nós. Filipina. Malásia. Eu, inclusive, fiz uma trilogia de vídeos só sobre a campanha do general Yamashita. Tomoyuki Yamashita, que foi o conquistador da Malásia e Singapura, né? Ele começou o ataque dele antes de Pearl Harbor. Foi, tipo assim, alguns minutos antes do horário do ataque começar lá. Fava aí. Mas eles também apostavam no resultado tão bem-sucedido. Pois é, já tinha uma aposta meio que garantida. Estava combinado. Estava combinado e a fé era alta, né? A fé na causa era alta. Então, vai ali na Malásia, Walter. Aí, puxa para o meio da tela aí, para a gente, por gentileza. Então, ali em cima é a Tailândia, né? Aqui em cima da fronteira é a Tailândia. E ali em cima tem a Indochina, como eu falei. Eu sei que é o Vietnã, lá os Camboja. Então, os caras, como já ocupavam ali, eles vieram com a Força de Tarefa Naval, saindo ali, perto de Ho Chi Minh aqui. Ho Chi Minh é o novo nome de Saigon, né? Na época da Guerra do Vietnã. Então, veio navegando até aqui, no norte da Tailândia. Desculpa, no norte da Malásia, sul da Tailândia ali. E eles desembarcaram. Leve resistência britânica. Era ocupado pelos britânicos. Leve resistência britânica. Ao mesmo tempo, eles pressionaram os tailandeses a entrar na guerra do lado deles. Que efetivamente aconteceu. E depois disso, cara, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia aqui, foi no mesmo dia em Hong Kong. Eles invadiram Hong Kong. Eles invadiram aqui, ó, as Índias Orientais Holandesas, que hoje é a Indonésia, né? E as Filipinas, se eu não me engano, foi no mesmo dia em ataques aéreos. E, posteriormente, aconteceu o desembarque japonês nas Filipinas, né? E, posteriormente, o desembarque japonês nas Filipinas.